Em primeira votação e primeira discussão, projeto de lei complementar nº 16-2023, que dispõe sobre o recesso escolar aos servidores públicos municipais, ocupantes dos cargos de monitor escolar 1, 2 e 3, que atuam diretamente com os alunos e na unidade escolar e da horta providências. A gente tem uma emenda. Então, vamos votar em votação primeiro a emenda. Emenda aditiva nº 2, barra 2023, de autoria dos vereadores Marlina Oliveira e Rogério dos Santos, que altera a emenda e o artigo 1º do projeto de lei complementar nº 16, barra 2023, para prever a extensão do direito ao recesso escolar aos servidores ocupantes dos cargos de servente de serviços gerais, de merendeira e também de motorista do Pemute. Está em discussão a emenda, com a palavra a vereadora Marlina. Sr. Presidente, esse projeto, ele é muito importante e é uma reparação antiga da área da educação. Todo ano a gente tem um grave problema dentro das unidades escolares que os professores, eles saem para o seu recesso e os monitores escolares ficam na escola, sem crianças, sem ter o que fazer, porque a atividade está ligada diretamente à criança. E isso acontece também com as serventes, isso acontece também com os motoristas de ônibus, que estão, tenha na sua profissão, a sua profissão intimamente ligada ao funcionamento do período escolar. Se tem criança na escola, tem toda uma engrenagem que gira em torno disso. E para que a gente possa avançar no sentido de valorizar todos os profissionais da educação, nós precisamos entender que é extremamente desgastante o cotidiano, o dia a dia, pelo qual esses profissionais passam. Então a gente precisa contemplar também que tenha um período de respiro, tanto para as monitoras, que o projeto vem do executivo já prevendo isso, mas que também tenha para as nossas serventes e nossas merendeiras. Porque vejam vocês, termina as aulas agora, dia 20, as crianças saem da escola no dia 15, mais ou menos, elas já começam um processo de faxina. Aí elas voltam para a escola lá no dia 20 de janeiro, e aí fazem um processo de faxina de novo. Mas as crianças só voltam para a escola em fevereiro. Então por que a gente, num ato de valorização, de cuidado desses profissionais, não compreende, não estabelece na legislação que tem algo que é possível fazer, que é organizar esses tempos. Então nós entendemos que a servente, que a merendeira, elas não podem retornar junto com a equipe docente, elas precisam voltar um pouquinho antes. E nós prevemos isso na legislação. E organizamos. Então eu peço que os colegas votem favorável a essa emenda de autoria minha e do professor Rogério, para que a gente possa corrigir uma desigualdade histórica que acontecia na nossa rede. Antes de dar o aparte ao professor Rogério, quando eu propus essa emenda, eu pesquisei em todos os municípios ao redor de Brusque. Eu pesquisei em Penha, eu pesquisei em Pissarras, eu pesquisei em Itajaí, para ver como esses municípios organizavam as suas redes com esses profissionais. E todas elas têm um pouco mais de igualdade e não têm essa diferenciação que Brusque fazia. Concedo a parte, professor. Agradeço a parte, nobre vereadora, de fundamental importância essa nossa emenda. Outros vereadores também preocupados com essas situações, também fizeram algumas indicações ao prefeito. E o que é mais importante, porque a educação não se faz somente com profissionais, os professores, os diretores e secretários. É como você falou, isso é uma engrenagem. Tem que ter serventes, tem que ter os guardas, tem que ter as merendeiras. Isso é uma sequência. Então, parabenizá-la, porque eu também lhe indiquei como relatora, exatamente em função de você ser uma doutora em educação, poucas aqui em Santa Catarina e muito poucas menos ainda aqui na cidade de Brusque. E o que é mais importante, o prefeito vai sancionar a nossa emenda. Falei com ele hoje, falei com a assessoria. Isso é de fundamental importância, acrescentar essas outras três classes ali, junto com esse processo importantíssimo para a educação brusquense. Parabéns e obrigado. Obrigada, professor Rogério, um grande companheiro também nas pautas e nas lutas da educação. E pedimos, então, o apoio de todos os nobres colegas para essa questão que, como eu disse, é uma correção importante que esta casa estará fazendo no sentido de tornar mais igualitário a valorização de todos os profissionais que fazem a educação no nosso município. Muito obrigada. Muito obrigado, vereadora Marlina. Continua em discussão. Inscrito, o vereador David da Silva. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores, cumprimentar toda a plateia presente nesta terça-feira aqui na Câmara de Vereadores. Sejam sempre bem-vindos. Um acolhimento especial aos moradores da Limeira, que de forma muito justa, democrática e com todo o direito do mundo vem aqui se manifestar a respeito dessa problemática, que é a instalação dessa empresa que vem atuando e que causa um odor, um cheiro, um mal-estar. Então, minha solidariedade a vocês, no que for possível, da minha parte, estaremos sempre juntos aí para fazer com que essa problemática seja em breve resolvida. Mas, e a Timon já deixa aqui meus parabéns. Tenho recebido as mensagens via WhatsApp, né, de vocês, os comentários, enfim. É isso aí. É a mobilização para tentar buscar a solução desse problema que ninguém quer, esse tipo de cheiro, odor ou empresa perto da casa de ninguém. Parabéns. Vamos saudar aqui os servidores da casa, o pessoal da imprensa também, quem nos acompanha pelas redes sociais. Digo aqui que voto a favor desse projeto, naturalmente, uma matéria que vem no momento para resolver uma situação que vinha, de uma certa forma, sendo utilizada num acordo, mas agora, de forma legal, né, numa proposta de lei, aprovada aqui por esse colegiado, ou seja, e com uma emenda que venha a dar também mais uma ideia de contemplar, né, esse setor inteiro da educação, dentro das escolas aí, as merendeiras, pessoal de serviços gerais, ou seja, já veio uma proposta interessante, o projeto, para resolver os monitores 1, 2 e 3, e agora complementa essa casa legislativa, tem esse trabalho de, muitas vezes, fazer o complemento, né, através de emenda, daquelas propostas que vêm lá do Executivo. Então, com certeza, garanto aqui meu voto a favor, né, e naturalmente vem a glorificar, a melhorar mais a qualidade, né, o trabalho da questão educacional aqui no município de Brusque. Só complemento, senhor presidente, né, como esse projeto está se tratando de monitores 1, 2 e 3, e eu que sou ativista pelo autismo, eu sempre defendo isso, haja vista que eu tenho o Renan lá em casa, já com seus 18 anos, muito bem, graças a Deus, mas há uma bandeira que pode ter certeza que eu vou estar encaminhando sempre, independente já da idade do meu filho, mas eu, nesses 18 anos, aprendi muito com o Renan. E os monitores 1, 2 e 3, falta para eles, e eu estou já estudando alguma situação de proposta, de legislação, né, para fazer com que eles tenham um tratamento, né, uma formação mais apropriada, em cima do atendimento à criança que tem autismo. Eu conversei com alguns diretores de escolas aqui do município, não é uma exigência que esses monitores 1, 2 e 3 tenham alguns cursos ou capacitação para o tratamento, vereador Pirola, com a criança autisma. O monitor, a maioria deles ali, que ele é um... Quando é no jardim, eles auxiliam mais a professora lá do jardim, um ou dois monitores no geral, né, para cuidar das crianças ali, as pequenininhas, de 2 anos, coisa. Mas, naquele monitor que ele atua para contribuir com a criança autisma, que tem autismo, aí ele precisa ter. Porque é diferente a criança que tem autismo. Ela demora um pouquinho mais a compreender, né, a gente teve essa convivência lá em casa, a gente sabe como é que é aquele motorzinho que faz com que o gravador dela comece a trabalhar, demora um pouco mais. Então, o monitor que está junto dessa criança, que tem o autismo, tem que estar preparado. Tem que saber lidar com essa criança. Tem que saber que tem momentos que ela não está no bom dia dela. Tem que saber o momento até de, de repente, tratar de outra forma, levando a criança para fora da sala, fazendo outro trabalho. Mas, para isso, o monitor, senhor presidente, ele precisa ter qualificação no sentido de cuidar de autista. Ele precisa ter uma capacitação. Ele precisa ter conhecimento de como tratar com uma criança de autismo. Então, tem aí o monitor 1, 2 e 3. Então, a minha sugestão, que vai ser a partir de uma legislação que eu já estou estudando, é que, naturalmente, que seja um vencimento diferente para o monitor 1, 2 e 3. Aquele que tem mais capacidade, virador Sussmar, que fez algumas capacitações, ele pode tratar daquela criança com autismo e, ao mesmo tempo, ter um vencimento também diferente para aquela situação. Então, aprova esse projeto. Ele vem já para resolver a situação do recesso. Por favor, mais 30 segundos, presidente. Se o senhor me permite. Ele vem para resolver essa questão do... Mas, me preocupa o atendimento junto às crianças que têm autismo. E o número, quando eu comecei a estudar isso, era 53 crianças, uma com autismo. Hoje, está em 36 crianças, uma tem o diagnóstico de autismo. Está cada vez se identificando mais. Por quê? Porque as famílias estão procurando o diagnóstico, que as famílias estão percebendo que precisa de um atendimento. Aprova o projeto, sim. E, em breve, a gente vai estar apresentando uma proposta nesse sentido para qualificar ainda mais a questão dos monitores que cuidam das crianças com autismo dentro da sala de aula. Muito obrigado, vereador. Continua em discussão. Emenda aditiva. Vamos colocar em votação, então, emenda aditiva número 2, barra 2023. Emenda aprovada com 14 votos. Então, agora vamos botar em votação. Projeto. Ah, sim, sim. Desculpe. Em primeira discussão, em primeira votação, projeto de lei complementar, número 16, barra 2023, autoria do Poder Executivo. Já foi... ...ido aqui do... ...do que se trata. Vamos botar em discussão, então. A palavra, o vereador... ...Alessandro Simas. Desculpa, o vereador Pirola já estava escrito. Eu não percebi aqui. O senhor é o próximo. Boa noite, seu presidente. Senhores e senhoras vereadoras, todos que nos acompanham aqui, pessoas da comunidade da Limeira, a imprensa, os nossos eventuários. Eu gostaria rapidamente de me posicionar favorável e de uma forma bem simples também, parabenizar a vereadora Marlina e o vereador Rogério pela inclusão dos serventes, auxiliares de serviços gerais, merendeiras e os motoristas do PEMUT, pela possibilidade também deles terem esse tipo de recesso. Uma coisa que, desde 2011, quando foi criado os cargos de monitor 1, 2 e 3, o vereador Josimar, há muito tempo, a gente vem buscando para que esses profissionais pudessem ter o recesso igual dos professores, porque não fazia sentido eles ficarem dentro do estabelecimento de ensino num momento que não há professor, que não há aluno. Então, a merendeira ficava fazendo café para ela mesmo, ou fazer um lanche de vereador para ela mesmo. Então, isso não se justificava, mas dependia de uma vontade política da Secretaria de Educação e do prefeito. E por isso a gente tem aqui também que parabenizar o prefeito André, a secretária, por ter esse entendimento, para que essas pessoas possam, nesse período, muitas vezes se revigorar no período das férias de julho, porque a gente sabe o quanto é difícil, hoje em dia, estar dentro de uma unidade escolar. Eu tenho a minha mãe que se aposentou como professora, tivemos que ela voltar para a sala de aula depois de uma certa idade já adiantada, e ela tinha uma dificuldade muito grande de permanecer no ambiente escolar. Por todas as questões que hoje em dia a gente sabe como é a mudança do perfil, inclusive dos alunos. E a gente sabe que hoje a realidade lá atrás era uma, ela não tinha mais esse perfil. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, que essa possibilidade desses profissionais no período de recesso de julho e vereadora Marlina de se revigorar, de descansar, faz com que quando as crianças voltem para a atividade escolar depois das férias, eles estejam lá dispostos com saúde, porque a gente sabe que muitas vezes a saúde no dia a dia do serviço ela faz com que a gente fique doente, seja fisicamente ou mentalmente, isso faz com que esses profissionais também possam ter o seu cuidado, o seu descanso, porque eles estariam lá dentro da unidade escolar com a cabeça sem fazer nada, e muitas vezes podem estar na sua casa melhorando ainda mais a sua saúde e que vai fazer um trabalho melhor para as nossas crianças no ambiente escolar. Então, eu gostaria que principalmente parabenizar, porque é uma discussão que a gente já vem há muitos anos pedindo aos governos, inclusive governos que a gente passou e fez parte, mas nunca houve esse entendimento por parte da educação no município. E hoje a gente vai estar reconhecendo um direito dessas pessoas que com certeza, como eu falei, vai transformar o dia pós-recesso, pós-férias numa melhor qualidade do ensino das nossas crianças. Obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador Simas. Devidamente escrito, vereador Jean Pirola. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, plateia aqui que nos prestigia, aos moradores da Limeira, tenho meu total respeito. Quando nós discutimos aqui, senhor presidente, sobre autorizar o município a fazer a parceria com as empresas, talvez não fomos compreendidos pela população que a Câmara apenas autoriza o município a fazer. E cabe o município fiscalizar se realmente a empresa está ou não está dentro dos critérios legais. Então nós vimos que realmente trouxe muito prejuízo ao bairro Limeira, tanto é que a Câmara fez uma comissão para fiscalizar e desta comissão, inclusive o atual prefeito fazia parte e esperamos que realmente a solução chegue, chegue rápido. a população. Nós também recebemos muitas mensagens via WhatsApp, via Instagram, pessoalmente, cobrando os vereadores que façam alguma coisa, e nós estamos cobrando com toda certeza junto ao Executivo para que se faça aquilo que realmente é necessário, retirar aqueles resíduos de lá e solucionar de uma vez por todas o dano que causaram à população da Limeira. Seria isso, presidente, sobre a Limeira e tenho certeza que é um direito de todos vocês e tem, claro, o nosso apoio aqui. Quero parabenizar a vereadora Marlene e o vereador Rogério. Realmente, o projeto de lei veio contemplar uma classe, mas não contemplava as demais em nós que trabalhamos diretamente com a educação. Eu não sou mais professor, mas a gente nunca deixa de ser professor, mas a minha esposa é professora da Rede Pública Municipal. A gente tem uma ligação direta com a educação, porque conversamos praticamente todos os dias sobre os ocorridos dentro da educação e essa é uma das questões que eu não entendia o porquê. O porquê apenas uma parte da educação tinha esse direito, esse privilégio e as demais não. E não é ter uma diferenciação de classes, não. A escola está fechada praticamente e ficavam lá na escola uma semana, às vezes até duas semanas, sem alunos, me desculpe, sem ter o que fazer, que elas poderiam, como disse o vereador Alessandro Simas, estar cuidando da sua saúde, cuidando dos seus afazeres. E eu quero aqui parabenizar também o prefeito André Weck, o vereador Alessandro esqueceu talvez de falar, mas vereador Kaká, eu fiz parte da, eu e o vereador André Rezínio e o vereador Davis, fizemos parte da campanha, da direção da campanha do então candidato prefeito Simas e essa e essa era uma das propostas do plano de governo do vereador Alessandro Simas, se prefeito fosse, que era justamente resolver esse problema e nós tínhamos uma outra bandeira que nós já conversamos também com o prefeito que nós também não achamos justo, monitores, por exemplo, ter direito a um dia só durante o ano para levar o filho no médico ou seja, o monitor tem que escolher o dia que o filho vai ficar doente para poder levar no médico e se o filho precisar de dois dias no médico um dia o monitor vai ter o segundo ele vai ter que pagar mesmo tendo atestado sendo que os professores têm o direito livre de quantos dias forem necessários para levar o filho ao médico e nós também não achamos justo porque a função claro é diferente é mas dentro da sala de aula o cuidado é o mesmo então por que eu não posso ter o cuidado igual aqui fora por que essa diferenciação então nós também tínhamos essa bandeira no plano de governo por que que uns têm direitos a mais e outros têm direito a menos exercendo a mesma função então nós levamos esse requerimento também ao prefeito André Weck ele já reconheceu essa situação porque é inadmissível o monitor ter que escolher o dia que o filho vai ficar doente porque ele só tem um dia no ano para tirar para levar o filho ou a mãe enfim no médico sendo que os outros têm direitos dois, três, cinco, dez dias quantos forem necessários concedo a parte vereador Ivan obrigado vereador realmente vossa excelência tem razão penso que essa correção que está sendo feita por parte do executivo já devia ter sido feita há muito tempo porque isso é uma reivindicação antiga já é um pedidos antigos que vem sendo feito as administrações anteriores mas infelizmente não houve o bom senso aquelas oportunidades para que pudesse corrigir essa situação que hoje está sendo corrigida por isso quero deixar aqui também meus cumprimentos ao prefeito André Weck ao vice o DECO que tiveram o bom senso de fazer essa correção fazendo justiça àqueles que não estavam sendo beneficiados obrigado obrigado vereador Ivan conceda a parte vereadora Marlina vereador Jean só um adendo para ajudar a organizar um pouquinho essa questão a diferenciação ela não é entre monitor e professor é entre profissional efetivo e ACT isso daí qualquer ACT sendo ele professor monitor ele tem que escolher de fato o dia para a pessoa ficar doente para o seu filho ficar doente e é muito triste isso é algo muito triste que a gente vê na escola e são legislações são questões que a gente pode organizar com o intuito e a sociedade precisa entender se a gente faz esses pequenos ajustes a gente melhora a qualidade de quem está recebendo a educação ou seja as nossas crianças aproveito e falo de uma legislação de sua autoria que precisa chegar com urgência nas escolas que é o direito da profissional que tem um filho poder matricular aquele filho na sua própria escola que trabalha para uma mulher isso é meio caminho da vida andada obrigada obrigado vereadora justamente obrigado pela correção realmente eu me enganei não é o monitor 1 é o efetivo e o ACT e essa diferenciação não pode ter não pode ter né é beira ao ridículo me perdoem a expressão e eu já conversei também com a Fran a nossa secretária de educação eles já implementaram para a próxima para o ano que vem essa questão dentro do planejamento de matrícula dos novos alunos será então dado esse direito ao funcionário a mulher principalmente de ter matricular o seu filho na própria escola isso é um é um direito que não deveria nem ter lei na verdade deveria ser o bom senso tem coisas que o bom senso são melhores praticados do que a própria lei e eu tenho certeza que a Fran né quero deixar aqui meu abraço para a Fran nossa secretária de educação ela tem uma maturidade muito grande dentro da educação já e ela tem uma sensibilidade também de trazer esse assunto que nós estamos votando hoje o André e o Deco da mesma forma e também terão essa mesma sensibilidade de igualitar os direitos entre professores efetivos e ACTs para que eles tenham esse mesmo direito não escolher o dia que o filho vai ficar doente e sim atender o dia que o filho ficar doente essa é uma diferença bem grande obrigado senhor presidente aí claro né sou totalmente favorável ao presente projeto obrigado muito obrigado vereador Pirola devidamente inscrito para a discussão concedo a palavra ao vereador Marcos Deichmann senhor presidente como é bom a gente ver projetos dessa dessa envergadura nessa casa e quando se tem conhecimento de causa se fazem proposições que realmente são relevantes a um projeto a um projeto de lei então dessa forma eu gostaria de parabenizar o executivo por ter esse reconhecimento de estar apresentando esse projeto de lei em relação também aos monitores e também a vereadora Marlina e ao professor Rogério vereador professor Rogério por essa sacada e também está incluindo os outros profissionais que também fazem parte dessa engrenagem como bem colocou o vereador Rogério dessa engrenagem da educação todos todos começam juntos e param juntos não há o porquê ter diferenciação de direitos nessa questão então me coloco que favorável a emenda já votamos favorável ao projeto né e parabenizar então os propositores dessa dessa e enaltecer mais uma vez quando se tem conhecimento de causa né que que se consegue realmente fazer proposições que venham ao benefício de todos realmente muito obrigado senhor presidente muito obrigado vereador Marcos Dachmann continua em discussão vamos colocar em votação então projeto de lei complementar número 16 barra 2023 aprovado com 14 votos favoráveis número 16